E agora nós vamos para o teste prático desse coldre. Eu vou sacar e vou atirar. Agora nós vamos para o teste prático desse coldre, que é sacar e atirar. Sacar, atirar. Beleza? Bora lá, pista é quente. Uma pane de alimentação, vocês vão ver um vídeo a respeito dessa pane de alimentação ocorrendo. Travou, viu? Se não puxar certo, ele vai travar. Parou aberto, arramparou aberto. Dez disparos, tirando a pane de alimentação e uma pane de saque. Porque o coldre ainda não está ajustado para o tamanho do meu cinto. Está vendo? Ele está balançando aqui. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Ele está balançando. Coldre funciona muito bem. Saque. Ele vem à mão. Fácil. Aqui, ó. Bati a mão. Apertei a trava. Ele soltou. Eu empunhei. Fiz o disparo que eu precisei fazer. E, ó. Não samba. Não fica batendo dentro do coldre. Ele abraça a arma muito bem. E libera a arma muito bem. Eu não sou o ar de espadas na velocidade do saque. Vocês já cansaram de ver vídeos meus aí. Todos os vídeos eu estou bem devagar. Então, ó. Esse coldre, ele te dá uma velocidade muito maior de saque até do que o coldre de porte velado. Mesmo, vocês tem um vídeo meu anterior, eu treinando com a J2C. Mesmo eu treinando com a arma de porte velado, né? No coldre velado. E eu treinando o saque. Vocês podem ver que o saque na frente, ele é mais lento do que o saque na lateral. Beleza? Galera, vida de taticão não é fácil não. Olha que hoje está uma temperatura agradável aqui. Eu estou morrendo de calor. Estou doido para tirar essa roupa de taticão. Agora é o seguinte, eu vou fazer cerca de oito disparos em direção a um alvo aqui. Não prometo acertar o alvo, mas o objetivo é ver a facilidade que é o saque deste coldre com a G2C. O coldre da Bellica com a G2C. Bora lá fazer o teste, a pista é quente, tá? Vou fazer um saque, depois vou acelerar, enfim. Vocês vão acompanhando aqui, vocês vão vendo os resultados do saque. Se agarrar, eu não vou editar, vou deixar ele aqui e aí nós vamos em frente. Bora lá. Oito disparos, oito saques, funcionou perfeitamente. Vocês viram o coldre, funciona muito bem. Cara, Bellica, vocês estão de parabéns com o produto que vocês têm, viu? Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Oito disparos. Até agora. Oito awhile. Até agora. Obrigado.